Jeová está perto dos que têm coração quebrantado. Ele salva os que estão desanimados. Salmo 34, 18, nota. Quando Jeremias ficou com medo e desanimado, Jeová ajudou esse profeta fiel a ter mais confiança. E imagine como o idoso profeta Daniel se sentiu quando Deus enviou um anjo para fortalecê-lo. O anjo chamou Daniel de muito precioso ou muito estimado. Assim como Jeová, será que você pode encorajar os publicadores, os pioneiros e os idosos da sua congregação? Jeová e seu querido filho trabalharam juntos por muito tempo. Mas será que, por causa disso, Jeová achou que não precisava elogiar nem encorajar Jesus quando ele estava na terra? Não. Em duas ocasiões, Jeová disse, Este é meu filho, o amado, a quem eu aprovo. Mateus 3, 17 e 17, 5. Isso foi um elogio. Jeová também encorajou Jesus de outra forma. Na noite antes de sua morte, Jesus estava muito aflito. Então Jeová enviou um anjo para fortalecê-lo. E o ato está saindo-o. E o ato está saindo. Tchau. Obrigado.